Boa noite, nós vamos dar início então a mais uma palestra, a palestra chamada Morcegos, do Drácula ao Batman, quem são, onde dormem, o que comem, são ratos velhos. A palestra então ela vai ser administrada pelo professor Rafael de Arruda do Campos Sinop. Professor, fique à vontade para iniciar, o senhor pode iniciar a partir de agora a palavra sua. Ok, em primeiro lugar, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui apresentando uma palestra sobre um grupo animal que eu gosto muito, principalmente em dias atuais, é muito importante a gente estar sempre levando informações mais verídicas e mais sensatas sobre esse grupo animal. E agradeço à Universidade Federal do Mato Grosso por essa brilhante ação de extensão, onde a gente vai tentar levar algumas dessas informações, principalmente para esse público não tão acadêmico. Eu espero que nessa plateia existam pessoas que não são necessariamente da universidade, não sejam necessariamente biólogos e não entendam necessariamente de morcegos, porque acho que o objetivo maior é trazer um pouquinho dessa discussão aqui para vocês. A tecnologia é uma coisa incrível, então eu não estou escutando nada a partir da transmissão do Zoom, mas eu espero que todo mundo esteja me ouvindo bem. E aí qualquer coisa, as minhas monitoras vão me acessar aqui pelas redes sociais, telegrama pelo chat do Zoom, para que a gente possa responder e conversar um pouco mais daqui a pouco, no final da apresentação. Bom, vocês estão vendo essa tela aqui do PowerPoint? Sim? Espero que sim. Muito bem. Em função disso, de eu não estar escutando nada, não estar tendo nenhum tipo de acesso sonoro, eu não vou colocar em modo de apresentação, tá? Então vai ficar meio esquisitinho assim, mas eu vou tentar manter desse mesmo formato para que eu consiga pelo menos ter acesso ao que as meninas vão estar me repassando aí do outro lado. Bom, então o nosso bate-papo, né? Eu tentei montar uma apresentação assim, não tão academicista também, né? É sobre morcegos. Então eu coloquei ali do Drácula ao Batman, onde, através disso, eu vou fazer um contexto histórico, né? Do porquê que morcegos são muito visados, as pessoas têm um pouco de medo, né? E ali já embaixo do meu nome, né? Meu nome é Rafael Arruda, eu sou professor aqui do Campus Universitário de Sinop, acho que eu já fui apresentado pelas alunas, mas eu sou biólogo, mestre e doutor em ecologia, gosto muito de trabalhar com interações, e agora eu venho numa transição grande assim para os morcegos de modo geral, e é o que eu vou, a partir de agora, só me dedicar ao estudo desses incríveis animais. Então ali embaixo tem a minha homepage, onde eu vou tentar, na medida do possível, mantê-la sempre atualizada. O arroba batilab, underline o FMT, é o nosso Instagram, onde eu tenho um fantástico grupo de alunos que vêm rotineiramente trazendo informações bem interessantes sobre morcegos de modo geral, em uma linguagem super acessível, para que todo mundo consiga entender o recado de uma maneira bem facilitada. E segue meu e-mail também, onde a qualquer momento que vocês quiserem ter algum tipo a mais de informação, podem entrar em contato direto comigo. Muito bem. Show! O que a gente vai fazer aqui nesse momento é falar um pouquinho de ciência. Então, gente, eu gosto de começar com esse slide de que na ciência a gente confia, porque a ciência, de modo geral, ela trabalha com evidências, ela trabalha com fatos. E esses fatos e essas evidências, elas são constantemente levantadas, são constantemente trabalhadas por um corpo muito grande de cientistas, e toda nova evidência, toda nova informação que é discutida na ciência, de modo geral, ela passa por um processo de avaliação por pares. Então, vamos supor que eu e meu grupo aqui, de alunos entusiastas e morcegos, a gente descubra alguma informação legal e a gente queira compartilhar isso com todo mundo. Então, a gente escreve um texto, a gente escreve um trabalho e coloca isso em cheque. Ou seja, outras pessoas vão avaliar, vão olhar o nosso trabalho, vai olhar o que nós fizemos e eles vão bater o martelo sobre se vale a pena ou não essa informação ser compartilhada com o público de modo geral. Quando eu falo público de modo geral, no primeiro momento, é um público mais de universidade mesmo, de cientistas que trabalham com morcegos. E aí, o que eu e o nosso grupo hoje, de alunos aqui da universidade, a gente vem fazendo? Tentando pegar toda essa informação acadêmica e transformar ela numa linguagem fácil e de ampla divulgação para a população de modo geral. Então, a ciência é um pouco mais cisuda, os passos de se fazer ciência são um pouco mais cisudos, mas a gente tenta, na medida do possível, a partir de agora, ao máximo possível, tornar essa linguagem acadêmica, essa linguagem científica mais acessível para todo mundo. E aí, a gente vai se dedicar um pouquinho hoje a esses animais, morcegos. Morcegos, as pessoas têm muito receio, têm medo, e eles estão agora na crise da onda por conta do que vocês estão vendo aí nessa imagem. Nós temos ali alguns indivíduos ali de coronavírus. Então, os morcegos entraram muito hoje nas casas das pessoas, não só pelos telhados, como muitas pessoas costumam enxergar, mas também nos telefones, nas televisões, nas rádios, nas redes sociais. Então, por isso que é importante a gente falar um pouquinho sobre esses animais hoje aqui com vocês. E aí, a primeira coisa que vem na mente quando a gente fala em morcegos, é isso. Quem aqui, eu duvido aqui, quem nunca ouviu falar que morcegos nada mais são do que ratos que vão ficando velhos, eles criam asas, saem voando e viram morcego, o rato vira morcego. Eu duvido que ninguém nunca tenha ouvido isso. Tenho quase certeza que sim. Que grande parte, ou se não, todo mundo que está aqui nesse momento já deve ter ouvido isso. Só que, não é bem verdade. Só que, em não sendo verdade, o que talvez tenha feito com que as pessoas passassem a acreditar nisso de uma maneira muito mais incisiva é justamente o fato do nome morcego derivar de algo relacionado a rato cego. Então, a gente pega ali o latim muris e cuecos, muris de rato e cuecos de cego, ou cegos, secos, cuecos, depende de cada um. Mas, é algo que a gente relacionava a rato velho. Em francês também, ele tem um nome derivado de rato careca. Em espanhol, camundongo velho. Em alemão, rato de tolcinho. Então, o que acontece? A própria nomenclatura de morcegos, ela já é derivada de uma certa associação com a palavra rato. e aí isso fez com que todo mundo tivesse essa percepção e isso adentrasse o imaginário das pessoas ou a enxergar os morcegos apenas como um rato. Primeiro que eles não são ratos e segundo que eles não são cegos, para piorar. Para piorar a situação, o morcego não é cego e o morcego enxerga muito bem, por sinal. Então, duas professoras lá da Bahia fizeram um trabalho muito legal que era para testar um pouquinho dessas percepções dessa biotransformação de morcegos, ou seja, um animal que começa rápido, vira velho e sai voando, vira morcego, em estudantes do segundo grau lá em Jequié, na Bahia. Então, essas professoras, elas chegaram lá numa escola, elas são professoras universitárias, mas elas chegaram numa escola em associação com o município e apresentaram uma situação, um problema para ser trabalhado com os estudantes. E começava assim, ratos e morcegos compartilham alguns locais de moradia, como telhados, galpões, etc. Algumas espécies de morcegos consomem frutas, néctar, etc., podendo também ter ocorrência de espécies hematófagas. A espécie, da área da brasiliense, que é uma espécie de morcego, é um exemplo de espécie insetívora. Os ratos são animais de hábitos noturnos, assim como os morcegos também. Vivem em colônias e podem apresentar hábitos alimentares bastante variados. Algumas espécies de ratos, quando envelhecem, criam asas e se transformam em morcegos. Analisem essas situações. Então, as professoras trouxeram essa problemática para a sala de aula e como resposta apareceram assim. Quatro grupos que relacionaram esse fato a um conhecimento mais tradicional e três grupos numa tentativa de conhecimento científico. Os grupos do conhecimento tradicional meio que concordaram com essa história de que realmente morcegos são ratos velhos que criam asas. Os três grupos que tentaram trazer uma resposta um pouquinho mais científica, apesar de eles errarem no contexto sobre morcegos e sobre ratos, eles não acreditam, não acreditaram muito nessa história de que morcegos são ratos e criam asas. Então, por aí vocês veem o tanto que foi dividido o grupo de estudantes que trabalharam essa questão. e segundo o ano do ensino médio, se a gente for pensar numa escala maior, eles estão na véspera, na véspera, na véspera de prestar um vestibular, de tentar um Enem e entrar numa universidade. Então, isso mostra para nós de uma maneira muito clara que essa percepção dessa biotransformação dos morcegos, de ratos e morcegos, ela é muito forte, mas muito forte até hoje. tanto é que se assim, tanto é que esse nosso grupo, em particular, aqui na Universidade Federal de Mato Grosso, aqui em Sinop, principalmente, o que me motivou muito mais a montar uma equipe de trabalho que estivesse bastante interessado em, além de fazer todos os estudos mais científicos com morcegos, a gente tratar de questões de divulgação científica, veio porque um belo dia estava eu, Rafael, vindo para a universidade trabalhar, escutando um rádio, uma rádio local aqui de Sinop, que eu não vou falar o nome, e eu vi uma certa apresentadora, que eu também não vou falar o nome, falar isso numa rádio, que ela tinha certeza que ela já sabia disso desde sempre, que morcegos eram ratos velhos. E eu fiquei, assim, ao longo da viagem inteira até chegar aqui da cidade, do centro, até aqui na universidade, esperando, porque poderia ser uma piadinha, poderia ser uma brincadeira, num veículo de comunicação local, mas não foi, não foi uma brincadeira, foi sério, ela falou tão sério que não desmentiu isso. Então, isso me deu uma motivação a mais de começar um estudo mais pormenorizado, de longo prazo e em ampla escala, ou seja, a gente vai tentar, enquanto grupo de pesquisa, trabalhar o estado do Mato Grosso inteiro. hoje a gente está bem dedicado, mas aqui pertinho da cidade mesmo, eu tenho uma aluna que vai trabalhar na Chapada dos Guimarães e quem não conhece, recomendo muito, quem não é do Mato Grosso, recomendo muito visitar ali a Chapada dos Guimarães e essa aluna vai fazer um trabalho lá com morcegos também. E a minha equipe da Quintinop também vai lá ajudá-la nessa coleta desses animais. Então, isso nos motivou e muito a trabalhar com os morcegos para tentar, além de compreender a ciência envolvida no estudo dos quirópteros, dos morcegos, também levar informações de qualidade e hoje eu falo com mais sensatez sobre esses animais para a população de modo geral. E aí, numa parte um pouquinho mais científica aqui da palestra, por que a gente não pode falar que morcegos e ratos são praticamente a mesma coisa? Bom, essa imagem que vocês estão vendo é uma forma da gente classificar seres vivos, principalmente os cordados, ou seja, aqueles animais, que tem ali coluna vertebral, que tem algum resquício de coluna vertebral, enfim, essas coisinhas aí que são comuns na maioria dos que a gente conhece, que são os animais vertebrados. E aí, se vocês olharem bem lá embaixo, está ali classe mamalha, mamíferos, e é exatamente onde nós também, a espécie humana, se enquadram. E aí, numa classificação assim dos seres vivos, a próxima na hierarquia, um pouquinho abaixo, ali abaixo de classe, são as ordens. E se a gente pega ali as ordens, quiroptera é uma ordem onde estão inseridos todos os morcegos. E quiroptera, por que? é quiro de mãos e o ptero de asas. Então, ou seja, quiroptera nada mais é do que uma ordem de animais que tem as mãos em forma de asa. Ah, e aí vocês podem até estar se perguntando aí, mas não é o braço do morcego? Não, são as mãos. Então, quando a gente olha aquela asa do morcego, na verdade, são os mesmos ossinhos que compõem as mãos, as nossas mãos também, que estão ali com a membrana e que estão promovendo o voo nesses animais. Bem, um pouquinho mais para cima ali na imagem, nós temos a ordem rodente, que é a ordem onde estão inseridos todos os ratos, todos os roedores. Então, eles, em termos de biologia, não são nem um pouquinho iguais, eles são bem distantes um grupo do outro. Então, não tem como a gente aceitar a história de que morcegos são nada mais, nada menos, são ratos que ficaram velhos e viraram morcego. Rato, quando fica velho, é igual a gente. A gente chega uma hora, a gente fica velho, a gente envelhece, a gente morre, pronto. Rato também. Rato, nasce, se desenvolve, fica velho, morre. Morcego, da mesma forma, ele nasce, se desenvolve, fica velho e morre, assim como todo ser vivo nesse planetinho azul redondo. Então, a gente não pode, em nenhum momento, acreditar nessa mitologia ou nessa história de que eles são a mesma coisa. O que talvez explica aquela história do nome é que, pensa, as primeiras pessoas que começaram a descrever, a entender toda a vida aqui no planeta, não são de agora, não são pessoas de agora, são pessoas lá de 100, 200, 300, 400 anos atrás, onde um certo conhecimento amplo de todos os sistemas, de todos os seres vivos, ainda era muito incipiente, não se tinha muita noção de muita coisa, ainda não se tem hoje, mas naquela época era um pouco pior, porque tudo era muito novo, tudo era muito novidade. Então, você pensa, uma pessoa que pega um morcego, dependendo daquela espécie de morcego ali que você olha, você pode até achar que ele teria uma carinha de rato, mas com o tempo, vocês olhando muitas fotos de morcegos, aqui vocês vão ver algumas, vocês vão perceber que nem todos eles têm uma carinha assim que lembra um rato. então o nome foi uma tentativa de aproximar os grupos animais apenas para facilitar a forma de enxergar. Eu, no fundo, acredito que lá no começo mesmo, quando eles foram descritos, as pessoas acreditavam realmente que era esse o destino, ou seja, ratos se desenvolviam, chegavam num dado momento da vida, eles iam criar asas e iam sair voando. Mas assim como tudo em ciência, e aí uma coisa importante de a gente voltar a falar nisso, a ciência, ela não é uma caixinha dogmática, ela não é uma caixinha fechada, a ciência, ela evolui através do acúmulo de novas evidências, do acúmulo de novas informações. Então não existe uma verdade absoluta na ciência, existe um acúmulo de informações que até num dado momento, com aquilo que nós temos acumulado, a gente consegue imaginar situações. E à medida que vai passando o tempo, novas evidências, novos estudos, novos cientistas vão trabalhando, descobrindo outras coisas, e a gente pode mudar o que a gente considerava que era até então, vou botar entre aspas assim, uma verdade, porque não existem essas verdades todas em ciência, existe apenas um acúmulo de informações e de observações de um sistema natural, principalmente nessa nossa área, na minha área da biologia e dos meus alunos que são da veterinária, da zootecnia e da engenharia florestal aqui do Sinop. Então a gente trabalha muito com a dinâmica dos seres vivos. Então, nessa dinâmica dos seres vivos, se admite alguns erros no passado serem corrigidos agora no presente. mas mudar os nomes dos animais assim, de como eles foram descritos, isso às vezes é um pouco problemático, né? E ao mesmo tempo, não sei se seria interessante a gente alterar isso, os nomes morcego que significaria rato cego para algum outro nome em particular. Tá bom, morcego é bonito, eu gosto, espero que vocês passem a gostar também no final dessa apresentação. Então, a partir de agora, nunca mais aceitem essa informação de que morcegos são ratos velhos que criaram asas. Rato é rato, morcego é morcego. E inclusive, morcego gosta muito de rato, né? Morcego pode comer rato também. Então, num dado momento aí da biologia, eles vão ser bem interessantes um para o outro, porque um morcego ele pode se alimentar, ele pode comer ratos e isso pode ser muito legal para a gente, assim, de modo geral, sabendo que ratos eles podem ser vetores também de um monte de coisas ruins, de doenças, de vírus, fungos, bactérias aí nas nossas residências. Só que, aí eu vou aproveitar aqui um slide de uma amigona minha, a Carol Blefare, que ela até já deu um curso para esses meus alunos aí de biologia básica de morcegos, né? Então, eu estou aproveitando um slide dela, de uma apresentação para mostrar o seguinte, grande parte de todo esse medo que as pessoas têm de morcegos é acreditar que todos os morcegos se alimentam de sangue, né? E por culpa desse carinha, principalmente, que está aí na foto, que está aqui, se você olhar para o slide aqui de frente, um pouquinho aqui para o lado esquerdo, né? Dá para ver a boquinha desse carinha. Então, vocês estão percebendo que, na verdade, o morcego, isso aqui é uma espécie de morcego hematófago, ou seja, que se alimenta de sangue, esse aqui, o nome dele científico é desmoldos rotundos, esse carinha, ele tem essa especialização pela alimentação pelo sangue. Tanto é que, se um morcego hematófago, se ele ficar três dias sem se alimentar de sangue, comendo qualquer outro tipo de item alimentar que não seja sangue, ele morre. Ele não aguenta viver porque ele já está, todo o sistema digestivo, toda a fisiologia, toda a organização interna do corpo desse animal, ela já está direcionada a essa dieta mais especializada em sangue. E foi esse carinha, que é um dos motivos pelos quais as pessoas têm muito medo de morcegos, é por conta desse caboquinha aí, desse carinha, por todo mundo achar que, pelo fato de existirem espécies hematófagas que se alimentam de sangue, todo morcego se alimenta de sangue. E aí tem uma outra coisa muito importante que eu devo comentar com vocês, é, todo mundo também, muitas pessoas, assim, não vou falar todo mundo, falar muitas pessoas, acreditam que apenas esses morcegos que se alimentam de sangue é que são capazes de transmitir raiva para a espécie humana. raiva é uma doença que vem de um vírus, a gente vai falar um pouquinho mais ali na frente sobre esses organismos que hoje estão chamando muito a atenção e não sem motivo. Mas raiva também é uma doença transmitida por vírus e é sim uma doença transmitida por morcegos. Só que não apenas os morcegos hematófagos podem transmitir raiva. Qualquer morcego pode transmitir raiva, não apenas os que se alimentam de sangue. E também não quer dizer que pelo fato de qualquer morcego ser um vetor do vírus da raiva, que todos os morcegos que hoje a gente possa encontrar estarão contaminados. Não necessariamente, a mesma coisa a gente. Nós podemos transmitir gripe para outras pessoas ou até para os nossos pets. Mas não quer dizer que pelo fato da gente ser um transmissor de vírus da influência, que a gente vai ser contaminando todo mundo à torto e à direito. Ou seja, basta uma pessoa chegar perto da gente para pegar um vírus da gripe, por exemplo. Não é assim mesmo. A gente tem que estar num processo infeccioso e com o vírus ativo para que a gente consiga passar para outras pessoas. Da mesma forma com os morcegos. Os vírus estão lá e em um dado momento eles vão ficar debilitados, vão ficar doentes e eles podem passar a raiva para a espécie humana. E aí, isso é muito legal pelo seguinte. Morcego tem hábito noturno. Vocês já sabem que muito provavelmente até todo mundo já viu morcego voando à noite. Se você vê um morcego voando de dia, se você não estiver lá na África ou na Ásia, alguma coisa está errada. Lá na África e na Ásia tem um grupo de espécies de morcegos que se alimentam de frutos e eles têm comportamento diurno. Aqui no Brasil, todos os morcegos vão ter hábitos noturnos. Nenhum morcego vai ter hábitos diurno. Então, se vê um morcego voando de dia, alguma coisa pode ter acontecido. Se à noite você vê um morcego pelo chão, aí você tem duas possibilidades. A primeira é observa, vê se o bicho está mais espertinho. Se ele está tentando voar, está tentando levantar voo. se ele está gritando, se ele está fazendo muita movimentação. Porque se isso aconteceu é porque, de repente, não é porque eles são cegos, que o morcego enxerga muito bem. Olha o zoião grande ali do Desmoso. Olha o boletão do zoi dele. Bem grandão. O morcego enxerga muito bem. Só que, às vezes, por vezes, a gente não está andando pela casa e não toca o dedinho naquela quina que fica dois dias xingando até a próxima geração daquela pessoa que você não gosta. A mesma coisa. Às vezes, eles estão voando e, de repente, tocam alguma coisa, mesmo enxergando muito bem e mesmo apresentando um sistema de sonar chamado ecolocalização, na qual eles conseguem posicionar objetos no espaço usando som. Mesmo assim, às vezes, falha, ele acaba trombando e vai para o chão. E, tirando essa espécie aqui, o Desmodus, o Desmodus, ele é um bichão muito legal porque ele consegue alçar voo direto do chão. Ele sai do chão e ele já sai voando. As outras espécies de morcegos não conseguem. Eles precisam da plataforma de lançamento de voo. Por isso que o morcego fica de cabeça para baixo. Um dos motivos é para facilitar exatamente eles alçarem o voo. Eles ficam agarradinhos lá em cima e soltam o substrato e saem voando. Então, eles não conseguem levantar o voo do chão, a não ser que seja esse cabuquinho aqui, esse carinha aqui que é o Desmodus. Então, pelo sim, pelo não, não mexam no animal. Não peguem no animal. Tem que chamar alguém. Pode ser eu, pode ser os meus alunos, pode ser as zoonoses da cidade, pode ser o corpo de bombeiros, enfim. De uma maneira geral, a gente está começando a estabelecer um protocolo aqui onde a gente vai receber esses animais e a gente vai fazer testes para saber se eles estão realmente com o vírus da raiva para esses animais que, por ventura, forem localizados no chão. Então, pelo sim, pelo não, não mexa no animal. O outro grande problema quando isso acontece é morcego no chão pode virar uma fonte de brinquedo de cães e gatos das nossas residências. Se o animal foi ao chão e não está com raiva, se ele simplesmente trombou e foi ao chão e não está com o vírus da raiva, não vai causar grandes problemas lá para os cães e para os gatos. Mas se ele tiver, ele pode passar para o cão e para o gato e o cão e o gato vão levar essa raiva para nós. Então, pets vacinados sempre para evitar esse tipo de problema. E se vocês repararem na boca desse carinha, olha lá, os dentes da frente que eles são mais proeminentes. Então, o morcego não é como a televisão mostra, tipo o vampiro que a gente vai falar daqui a pouco, faz, quer chegar, morder o pescoço, arrancar pedaços do pescoço, jorrar sangue e a partir da linha ele se alimentar. Não, o desmoso ele é extremamente gentil. Ele chega, ele raspa o local onde ele vai causar uma feridinha no animal e a partir dele ele lambe. Olha o lábio dele ali embaixo, está vendo? Na boquinha dele, é fendido o lábio ali embaixo. Justamente para a língua poder passar. E aí, ele lambe o sangue e ele tem na saliva dele uma enzima anticoagulante que não deixa o sangue fazer casquinha lá na ferida na pele do animal. E aí, ele fica muito tranquilamente se alimentando. E ele é tão gentil que muitas vezes o animal nem sente essa feridinha. Ele chega, raspa e ele volta para se alimentar toda noite no mesmo animal. Então, isso a gente já sabe. O morcego é matófago, ele escolhe aquele animal que vai ser a presa dele, ele volta toda noite no mesmo animal, mais ou menos no mesmo lugar. Aí, o animal se habitua e tenta não mais tirar o morcego de perto dele. Muito bem. E a outra grande fonte de terror das pessoas com relação aos morcegos, principalmente a esse hábito alimentar de beber sangue, foi por conta desse cara, desse autor aí, o Bram Stoker. Toma, peraí. O Bram Stoker, ele escreveu um livro muito famoso lá nos anos 1800, alguma coisa, chamado Drácula. E o Drácula, ele se inspirou num carinha chamado Vlad Tepes, que foi um nobre lá na Romênia. O Vlad Tepes, ele era conhecido como Vlad Drácul. O Drácul simplesmente significa filho do dragão. Tinha nada a ver com vampirismo, não tinha nada a ver com morcegos, mas aí o Bram Stoker aproveitou a chance de trabalhar, juntar essas questões que envolviam tanto o hábito alimentar do morcego, quanto algumas lendas que falavam que esse Vlad Tepes era conhecido como empalador. Então, ele foi um guerreiro muito importante, ele é tido como um herói na Romênia, onde ele conseguiu durante muito tempo impedir o avanço do Império Otomano nas terras romenas. E por isso ele é tido como um herói. Ele era muito bom, muito habilidoso na arte da guerra e ele tinha um costume muito estranho que era empalar as vítimas dele. Eu nem me atrevo a explicar aqui o que é empalamento, mas se vocês tiverem curiosidade, vão depois lá no Google, escrevam lá a palavra empalamento ou Vlad Tepes de empalador. Eu nem gostaria de fazer isso aqui agora. Mas, enfim, foi inspirado nesse cara que o Bram Stoker escreveu esse livro e esse livro foi muito famoso, vendeu bastante, a história conquistou o mundo e depois ele virou um filme, já agora mais próximo aqui ao nosso momento atual, chamado também Drácula de Bram Stoker, onde atores muito importantes ali como Gary Oldman, o Enorme Riders, o Anthony Hopkins e o Keanu Reeves, eles protagonizaram esse filme. Eu assisti esse filme quando eu tinha 15 anos de idade, já faz um tempo, não vou falar quantos anos tem agora, para vocês não se assustarem, mas é um filme muito legal, ele retrata bem o que o livro conta de modo geral e o Bram Stoker aproveita a fama de que morcegos gostam de sangue, gostam de beber sangue e é um ser sanguinário e quando ele não tem o sangue, para ele poder conter a sanha dele no filme mostra que ele corta a própria língua e bebe o próprio sangue para poder conter, segurar um pouquinho a fome dele. Então, isso torna a imagem do morcego ou do vampiro como uma coisa muito catastrófica. Só que se vocês lerem o filme e prestarem atenção na história nada mais é do que uma história de amor. Então, também não darei spoiler, vale a pena assistir esse filme, é muito legal, a gente acha algumas plataformas aí e é uma lindíssima história de amor. Então, vale a pena. E, se a gente começar a olhar com mais cuidado toda essa história de o que é vampirismo, o que é essa história do morcego, na verdade, na verdade, o livro, olha lá, ele saiu em 1897 e os primeiros morcegos hematófagos foram matizados lá nos anos 1774, que é uma referência a algo anterior que é a história do vampirismo. Então, não é uma relação direta, ou seja, olha ali, está desculpado quem supõe que o vampiro, criatura mitológica nascida na Europa, se deve, deve o seu nome ao morcego homônimo, com o qual compartilha a dieta base de sangue. Os morcegos, eles acabaram surgindo muito depois do que as próprias lendas antigas falavam sobre quem eram os vampiros. E tem esse livro muito bacana que eu não li ainda, descobri recentemente fazendo uma pesquisa para conversar aqui com vocês e acho que vai ser a minha próxima compra. Comprarei um para mim, talvez eu compre um para sortear para os meus alunos do laboratório. Vamos ver se eu acho isso e consigo cumprir essa promessa. Ele fala que, na verdade, a mitologia por trás da história do vampirismo é muito anterior e isso já se perdeu no tempo. Então, dificilmente a gente vai saber de onde surgiu e o que fez com que pessoas ou animais fossem associados ao termo vampiro, a esse hábito de se alimentar de sangue. E depois disso, a cultura popular fez uma profusão de filmes sobre vampiros. E assim, toda quanto é local, tudo quanto é país, não só que esse, por exemplo, do Bram Stoker, mas o que mais existe são filmes, lendas associadas a vampiros e quem não conhece a Bela Swan, a história de amor dela com o lobisomem. E é engraçado, a maioria dessas capas que vocês estão vendo aqui tem uma certa relação entre vampirismo e mulher. Acho estranho isso, mas enfim, não vamos entrar nessa questão agora, mas pensem nisso. Então, a cultura popular difundiu muito essa história do vampirismo e até o Brasil tem o seu próprio representante na classe, o famoso Bento Carneiro, personagem criado pelo saudoso Chico Anísio. E ele era o Bento Carneiro vampiro brasileiro, que ele sempre falava que ele ia pinchar a mar de sã em cima de alguém que não fizesse ou que não obedecesse todas as suas ordens. E por fim, nós temos o queridão, o Batman, que é um cara atormentado, que viu os pais morrerem, ele ficou muito traumatizado com isso e ele acabou se tornando um herói, usando tecnologia, usando recursos financeiros e a inteligência dele. E ele usa o morcego porque era um animal que ele tinha muito medo, ele teve experiências ruins com morcegos quando era criança e ele usou essa imagem de morcegos para causar medo nas pessoas. Então, todo esse contexto, todo esse histórico popular, toda a mitologia, muito do medo que se tem dos morcegos é por conta desse carinha aqui de novo, dos modos rotundos, esse outro carinha aqui, o Demus Young e esse outro carinha aqui que é o Dífila e Caldata. Então, são 1.400 espécies de morcegos no mundo. No Brasil, são 182, 183 e acho que vai chegar a 190 nos próximos dois anos com o trabalho desse meu amigo que está ali o nome dele, o Roberto Leonan, que defendeu um trabalho agora e fez umas geneticasinhas aí e descobriu que tem um pouquinho mais de espécies de morcegos. Então, são três espécies de morcegos no universo de 182 no Brasil e 1.400 no mundo e elas são responsáveis por ter todo esse medo, por todo esse receio desses animais fantásticos. Mas, os hábitos alimentares deles não se restringem apenas a sangue. Olha que bonitinho esse. Esse é um morcego frugívoro que se alimenta praticamente de frutos e esse tem até uma anilhazinha, está vendo ali um R, não é de Rafael, mas é uma letra R que mostra que ele já foi marcado por algum cientista para que ele estude esse morcego no longo prazo. Temos morcegos que se alimentam quase que exclusivamente de néctar e são responsáveis pela polinização, o anterior, pela dispersão das sementes, ou seja, leva as sementes para longe na planta mãe e esse aqui ele adora néctar e ele acaba polinizando as flores. Então são papéis no ecossistema muito importantes para as espécies vegetais de modo geral. E nós temos também morcegos que são carnívoros como esse aí que está pertinho de abocanhar a presa dele para ele poder se alimentar. E entre os carnívoros nós temos esse bonitão aqui que eu gosto muito dele né, o bonitão que vocês estão vendo não é o que está com a lanterna na cabeça, o bonitão é o morcego né, diga-se de passagem, que ele é especializado em se alimentar de peixes. Vocês estão vendo na foto ali em cima à direita né, ele tem os pés muito mais avantajados e na foto de baixo assim que ele faz ele vem na lâmina d'água e ele vem através disso né, desse voo rasante ali na lâmina d'água pegar o peixe para ele poder se alimentar. e lembrem-se dessa foto para sempre olha lá e tem os infetivos que representam a grande a grande maioria das espécies de morcegos que são responsáveis por uma por uma dieta especializada em artrópodes de modo geral e eles são verdadeiros apoiadores são verdadeiros auxiliares dos produtores rurais eles numa noite eles conseguem acabar com grande parte até dos insetos que são pragas em lavouras agrícolas e olha ali olhando para a esquerda vocês vão se lembrar dessa foto para sempre eu espero e através dessa foto acreditar no que eu falo que é muito importante a gente cuidar dos morcegos e porque também morcegos agora eles entraram um pouquinho aí na na imprensa por conta dessa pandemia do coronavírus e principalmente para esse hábito alimentar que ficou muito famoso ali na China que é o de se alimentar dos morcegos os chineses têm de se alimentar das espécies de morcegos bom e vírus existem morcegos? existem os vírus eles são animais que são animais não é um grupo é um grupo biológico eles não são considerados seres vivos que eles dependem de outros organismos vivos para poder se reproduzir e tem vários tipos diferentes de vírus assim na natureza só nós temos pelo menos aí uns 13 trilhões de vírus diferentes no nosso corpo de uma única pessoa e aqui nós temos ali o vírus da HIV da hepatite do ebola da raiva da gripe da influenza o adenovírus ali que hoje ele também está famoso porque ele é usado naquela vacina astrazênica que dá uma resposta imune mais forte que a gente fica com dor de cabeça passa mal enfim existem diferentes tipos de vírus que são associados a morcegos também não só a morcegos a outros animais de modo geral e esses vírus essas espécies silvestres elas representam olha ali 60% das doenças da espécie humana é muita coisa e dessas 75% são doenças emergentes ou seja é tudo muito recente são doenças zoonóticas que entraram em contato com a espécie humana há muito pouco tempo e a maioria delas olha não é praticamente um morcego que passa para a gente a maioria são os nossos pets que acabam trazendo isso para dentro de casa então novamente eu falo vacinação cuidado com os nossos pets sempre para que não ocorra nenhum tipo de transbordamento que é essas doenças zoonóticas chegarem a nós mas por que que o morcego então é um animal que tem muito vírus associado a ele o morcego ele tem uma temperatura corporal um pouquinho maior então enquanto para nós 40 graus é febrão de matar para morcego está muito bem por que como morcego ele é um mamífero que voa então ele gasta muita energia nesse comportamento de voar então a temperatura dele é um pouquinho mais forte ele fica ali só selecionando aqueles vírus mais poderosos só que enquanto o vírus está lá no morcego está tudo bem o problema é quando acontece isso o transbordamento e isso vem parar na nossa espécie e aí pode se tornar um problema e o SARS-CoV-2 que é o atual vírus responsável pela pandemia da Covid-19 existe uma possibilidade de que ele realmente tenha vindo de morcegos mas olha só só para deixar como exemplo aqui o tanto que o nosso comportamento enquanto espécie humana também influencia muito isso civeta é esse mamífero aí lindão ali na Ásia encontrado lá na Ásia o que as pessoas fazem com a civeta está vendo que ele está comendo um frutinho ali na foto de cima eu pago um café para quem adivinhar o que é isso aí sim isso aí um café mesmo as pessoas fazem as civetas comerem o café ela passa pelo barrilha pelo estômago intestino da civeta ela defeca ou seja ela faz esse cocô a pessoa vai lá coleta o cocô da civeta separa as sementes do café torra e vende como o melhor café do mundo então olha que coisa estranha a gente consumir um alimento diretamente do intestino de um animal sem ter grandes tratamentos principalmente sanitários principalmente que envolvem uma pastoralização do produto então é muito complicado muito difícil o comportamento da espécie humana e isso que vem fazendo com que ocorra uma coisa muito estou recebendo um recadinho aqui que já vai encerrar então vou tentar o máximo possível resumir isso aqui os últimos slides que faltam então olha só o tanto que ultimamente a gente vem passando por vários momentos de surgimento de possíveis pandemias e em vários momentos ocorreu realmente o início de pandemia porque a nossa espécie humana não tem muito cuidado no tratamento com os animais silvestres haverá uma próxima pandemia? sim haverá e a gente só não sabe quando e nem qual vírus vai ser então existem duas hipóteses hoje principais relacionadas ao SARS-CoV-2 a primeira ali é que talvez o morcego passou o vírus para uma espécie silvestre e isso acabou chegando a gente e a segunda hipótese é que ele pode ter passado diretamente para a espécie humana e aí ele acabou esparramando então entender todo esse processo é muito importante de onde que veio o vírus e a única maneira que nós temos hoje de combater evitar a transmissão do vírus é distanciamento social e é o uso da máscara e a vacina não deixem de se vacinar quando chegar a vez de todo mundo e só para encerrar esse último slide nós temos que rever o nosso contato com a natureza com o sistema natural com o ecossistema de modo geral os morcegos não são culpados pela pandemia eles são tão vítimas quanto nós desse processo como um todo então não tenham receio procurem a gente aqui na universidade vamos falar mais sobre morcegos vamos melhorar o nosso contato também com o meio natural justamente para que a gente diminua a chance de que uma próxima pandemia aconteça e cause o problema que essa está causando nesse momento para todos nós e obrigado demais pela atenção de vocês como eu disse não era uma palestra muito científica era uma palestra apenas informativa e qualquer informação a mais mandem e-mail para nós acesso ao nosso instagram pode chamar a gente lá que tanto eu quanto o meu grupo meu fantástico grupo de alunos estaremos sempre à disposição para continuar esse papo aqui por horas por dias e o que for necessário para que vocês percebam que morcegos são importantes para o ecossistema e morcegos não são culpados pela pandemia ok muito obrigado era isso o recado que eu queria passar para vocês espero que não tenha cortado ainda e que fique tudo gravado tudo bonitinho e agradeço a atenção de todo mundo e qualquer coisa estamos aqui na FBUT de portas abertas para vocês obrigado professor muito obrigada gostaria de agradecer pela sua palestra gostaria de agradecer também aos participantes e gostaria de pedir aos participantes que a partir de agora se encaminhem para a sua próxima atividade boa noite obrigado Ana obrigado Samara pelo apoio de vocês sendo as minhas monitoras e espero que esse evento ocorra outras vezes para que a gente tenha esses bate-papos sempre principalmente sobre esse grupo em particular obrigado